Música Seros do meu coração, todo mundo em algum momento tenta esconder as próprias fraquezas. Às vezes a gente assume uma postura mais dura, em outros momentos a gente finge uma calma que também não existe. Então a gente tenta demonstrar uma força que nem sempre a gente tem. É uma reação absolutamente normal, humana, mas esses escudos eles podem ficar pesados demais e eles podem cair. E é justamente nessa hora que nós ficamos mais desprotegidos e mais vulneráveis. Quando isso acontece a tendência é nos afastarmos daquilo que causa medo. Mas a questão, como um dia se perguntou a arroba Vivica Underline Mota, é a seguinte. Me sinto vulnerável e me afasto, mas o quão afastada eu escolho ficar? Aline, o seu escudo aqui são os amigos e a gente viu o quanto você sofreu por eles. A saída da amiga, o descontrole do amigo, o seu choro deixou claro que você sabe bem o peso de carregar esse escudo. De não desistir de quem está do seu lado. A sua escolha foi não se afastar. Você pagou o preço dessa escolha. Gui, você chegou cheio de vontade de jogar e continua mostrando isso. Discordou das atitudes de muita gente e isso talvez tenha te trazido até aqui. Seu escudo é a verdade. Mas tem horas que é muito difícil diferenciar a verdade da nossa verdade. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco para conseguir ver o todo. Victor, você parece a própria imagem da calma. O amigo não te imunizou. A prova ficou difícil de ganhar. E ainda assim, você seguiu tranquilo. Mas esse escudo da calma às vezes cai também. E a gente viu. A gente viu. Ou se a gente viu o que acontece quando esse escudo cai. E tudo bem, Victor. A gente é humano e tem horas que a gente ferve mesmo. Não precisa ser perfeito o tempo todo. Sobre todos esses escudos, eu queria dizer o seguinte. Um coração sincero é um guerreiro sem escudo. Ele sabe que vai se machucar, mas ele não desiste de lutar. Se a internet não me enganou, essa frase é do Paulo Coelho. Mas seja qual for o autor e seja lá o que for para acontecer hoje aqui, não tenham medo de se machucarem. A dor passa e a gente cresce. E eu vou anunciar agora o primeiro peão salvo dessa noite. Mas o anúncio não tem relação nenhuma com a quantidade de votos que cada um recebeu, ok? Rosseiros, o Brasil votou muito. E o primeiro peão que continua na Fazenda 13. Tendo a chance de voltar lá e chegar mais perto de um milhão e meio de reais. Ou melhor, a peoa é você, Aline! Obrigada! Obrigada, professor! Obrigada, obrigada, obrigada! Leu beijo, parabéns! Aproveite essa volta! Obrigada, obrigada! Obrigada! Obrigada, obrigada!